Cuidado, Sr. Obratio! Senhora... Está andando! Vá, Carlos Daniel. É o melhor para você, para ela e para mim. É que ela está querendo muito mais do que tem direito, Paulina. Quanto quer? Um milhão de dólares. Sinceramente, seu comportamento mudou muito em poucos dias. Quando conheci você, estava muito deprimido. Eu mudei graças a você, Sabina. Consegui fazer esquecer? A observadora.